Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RK Informática. Hoje estamos aqui com o leitor de código de barras da Canoop, o KP1018, um leitor de código de barras sem fio. Ele vem com esse adaptador aqui, USB, e a gente vai te mostrar hoje aí como faz para ter mais de um desses aqui no mesmo ambiente sem ter interferência. Vou usar um canal para cada um. Também vou te mostrar uma função que ele tem ali, que é a coletor de dados. Lembrando que para tudo isso precisa ter esse manual, o manual que acompanha o produto. A gente está na versão de 2022, e este manual é para este modelo de versão de leitor. Se tem leitor mais antigo, provavelmente não vai funcionar este manual, tá? Você tem que ter o manual da mesma versão de firmware do teu leitor de código de barras. Então, primeiro, abrindo o leitor aqui, a gente tem aqui na primeira página cisco de dados, tá? Para te zerar o leitor. Então, tu vai vir aqui, ó, e vai zerar ele. Restaurou as configurações de fábrica, tá? Após isso, tens aqui canal 1, 2, 3, 4, até o canal 10 aqui, ó, tá? Então, o teu leitor tem mais de um, tá? O primeiro vai ser sempre no canal 1. Vem aqui, cisco dados, limpar os dados, e vai colocar no canal 2. A partir desse momento, tá? Ele vai começar a fazer esse barulho, então, tu vai pegar o... Esse adaptador e vai colocar no teu computador, ó. No momento que ele fez isso... Tá ok, já tá pareado com o teu computador, ele já está no canal 2 que a gente fez ali. Mesma coisa no canal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Quer desfazer, cisco dados ali, zera ele novamente, tá? Vamos a outra situação aqui. Modelo normal, tá? Modelo normal é leitor de código de barras normal. Para ele ler todos os produtos aí que tu quiser ler código de barras. Não QR Code, ele não lê QR Code, tá? Então, eu vou te mostrar aqui o modo coletor de dados. Então, abrimos o nosso bloco de notas ali. Vamos começar a ler os produtos ali, ó. Lemos o primeiro. Lemos o segundo. Terceiro produto. Quarto produto e assim por diante. QR Code, tá? Ele não lê QR Code, tá? É somente código de barras, é dessa maneira aqui. Coletor de dados. Coletor de dados, tu vai pegar o manual e vai ativar o modo inventário aqui, ó. Modo inventário. A gente vai fazer ali, ó. Um, dois, três, quatro produtos, tá? A nossa tela lá. A gente vai agora... Carregamento dos dados, tá? Todos os dados foram coletados lá. Ó, todos os dados foram coletados lá. Número de total de dados. Quatro. Tá? Vamos partir pro modo normal agora. Modo normal. Leitor normal, pra te pagar teus boletos. Ler as notas fiscais, enfim. Tá? Então, esse aí é o nosso... Leitor de código de barras da Canoop, o KP1018, sem fio, tá? Ele dura bastante tempo, essa bateria dele. Pra carregar, vem um cabo, tu vai ligar aqui atrás e vai carregar ele. Quanto tempo pra carregar? Cerca de duas horas, tá com a carga completa aí. Lembrando que deve ter o cuidado, o máximo cuidado pra não derrubar ele no chão, porque aí desregula a lente e ele não vai conseguir ler os dados com precisão. Ele vem aqui com essa proteção aqui, ó. Pra não... Pra evitar os choques e impactos aí, tá? Quem gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal. Não esquece de dar um like aí. Se tiver alguma dúvida ou comentários, pode colocar no campo ali. Tá? Até mais. Fui.